Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado com o disparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nós sabemos bem qual é a arma só escutando o som do disco Salve pessoal meu rapaziada, eu sou o MC Pega o Foto do Orgulho, mandando a equipe pra troca 21 rimas que foram impecáveis Tá Pô Pô Por isso daquele jeito, pura essência de nebodrama Daquele tipo que quando canta com a alma Aê, gerou-se em dor e tudo se inflama Aê, tipo NWA É daquele jeitão, eu tenho a doutrina Vamos seguindo aqui nesse clima Enquanto o Zed mostra pra você que a levada dele é um pouco assassina Aê, enquanto faço rima NWA, mas eu tô fazendo essa porra Rap é sem problema, eu vou te bater e não tenho pena NNWA, eu te quebro John Senna Por isso você toma um pau Você é o John Senna, então entra no problema Quem nasce pra fazer cena e quem é o ator principal Não valia nada Mas isso é medonho A folha da batalha hoje vale o meu sonho Até porque cada vez que eu fiz de verdade As folhas das batalhas são meus currículos faculdade Currículos faculdade, ridículos na verdade Sabe por que que eu vejo cubículos na cidade? A minha cima é louca Minha mãe acorda às seis horas da manhã E a folha que ela quer é outra Oh, 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 oh Tô ali todo mais sorso, mas acertaram meu sorso Ou seja, pela sua vitória eu também sorso Sabe por que que eu sou inteligente? De peixes morrendo nas redes Primeira vez que elas vão descer Era uma bola e sempre sentiu a tela Falando sobre dela, eu acertei uma vela Por você também sorso Eu trouxe a morante de conta Eu trouxe a por conta Eles torceram meu pescoço E você aqui é um fudido Realmente maluco, encasso o bicho O bicho que encasso comigo E você é um fudilão É tipo de amorã que tem um número doze Só que cê tá enganado que a doze tá na minha mão Flow, acertando tiro no seu crânio Rimando de um jeito mais instantâneo Falou Crystal Lakers Você acha que é o Jason? Não, eu te mato igual o urânio Mano, Crystal Lake pode ser um parque Muito pelo contrário que esse cara se apaga Crystal Lake, Fabinho, é amaldiçoado Você é o Jason, assassino, mas já tem medo de água Medo de água Mas contra o jazz você pegando o improvisa Tem uma diferença na batalha E o jazz agora mano vai dar aula de paliza Porque seu nível é fraco demais Se junta pedaço não te faz um bom artista E essa lógica combina-se em tudo Kevin 10.000 era o protagonista Kevin 10.000 era o protagonista O que é que você tá falando? Kevin 10.000 eu me sinto igual o Ben 10 No meu relógio eu acho que tem uns 10 tipos de um ano O monstro hoje assou Você notou? Ai! Muito pelo contrário você apanhou Realmente é Ben 10, Ben 10.000 Logo a protagonista você nunca melou É, nunca melou Só que a diferença é que o jazz nunca tá se vendendo Por isso eu já te explico Ben 10 com problemas no relógio Já que eu sou um monstro há muito tempo É, por isso que eu já te falo Essa é a diferença Dasas jicções Esse Ben 10 comprou um relógio na Shopee Não vieram monstros Vieram ver rações Tá virando Kisame, ó o Kisame aí, ó Ó o Kisame vindo aí, ó Explica o meu 100% Eu sou arte, eu sou artista, eu sou arte e movimento Eu já não sei mais o que eu sou Eu sei que eu rimo com a minha alma E tu me acalma, mostra o que eu sou É, é uma estrela que é uma anta E é por isso mesmo, pode voltar pro estúdio Realmente você é uma estrela que brilha Mas o tubarão já alisa o fim do túnel E não adianta, você é uma anta Mas, sabe meu parceiro na batida Quando eu nasci minha mãe falou que ela foi a melhor luz Que ela já teve na vida Peraí Aí meu mano É simplesmente aqui na favela A sua mãe te deu a luz E até hoje você não pagou uma conta de luz Peraí Nossa senhora Peraí 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 Assim, ó Ele falou que é a luz no fim do túnel Você é a luz da salvação Já eu sou a diferença Pois eu sou a luz que vê o trem na contramão Antigamente eu não tinha dinheiro nem pra minha passagem Você fala que eu não pago uma conta Deve tá de sacanagem Eu batalho o dia inteiro Tenho mais de 700 troféus Não pago conta Eu pago a casa Pago alimentação e ainda aluguel Peraí Peraí Como que a mina não faz um rap Ela é comediante Mulher Parou na TV Ela venceu na vida Ela é muito mais happy Muito mais hip-hop aqui do que o C É assim que a ideia Como eu disse, é só nem sucesso Até porque um dia um chorão também foi lá na TV E morreu de um overdose, meu parceiro Isso tudo é pra você também enxergar e ver O J tava na TV Mamando as assassinas também tava na TV Botar a minha imagem nessa plataforma É só mais uma prova Que cê quer alimentar o sistema que quer te esquecer Mamãe Eu batalho o meu mano porque você não é verdadeiro Cê chegou e tocou a sua farinha Por aí Apareceu um porteiro Ele falou Resolve meu enigma senão você vai cair Quem é o melhor MC da Odessa? Cê falou a J e ele responde Guri Vai então meu outro sangue Que? Então você se pensa Que mudar o pensamento é meu lema Isso é Lucifer Essa é a nova serão Eu só mudo Eu sou um monstro Que hoje eu tô sem pena Eu queria entender sobre demônios E os dois tava entendendo Que é punchline Anjos e demônios fazem rima no ouvido Ensinei Deus e o diabo a fazer esse freestyle Fui pro céu e pro inferno em dois segundos Quando eu entendi o que é corrida Fui pro inferno e para o céu em dois segundos Quando eu entendi que eu que lidero a minha vida Quando o meu pai disse Vou sair de casa Voltar noutra semana Até agora não voltou Quando a minha coroa disse Que iria me amar Até agora ela não entregou esse amor Quando o meu pai disse Que no chão iria brotar E ele nem sabe que hoje eu sou cantor Então você se quiser me entrega a fé Entregue a de Deus Que a do diabo não funcionou Yeah Oh 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 Caralho Caralho Oh 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 Ai, isso é punchline, caralho, viado. Ai, isso é punchline, caralho, viado. O que pediu pra eu te encarar, tá reclamando do castigo. Eu vou fazer esse cara virar um morto vivo. O meu nacional me ensinou a ter humildade, né? Por que ganhou batalha que é melhor que meus amigos. Caralho. Na verdade, na batalha cê tá de hack. Ele acha que porque ganhou uma batalha vai ter um tratamento especial se for no parque. E tem um monte de desenho até cê sabe que eu ensino esse beatbook up. Na verdade, tem um cristal e um desenho. Cê foca e fala do nacional quando tiver tudo que eu tenho. Irmão, cê sabe que agora é seu papel. É porque eu sou cruão. Irmão Maquiavel me ganhar da última vez. O que foi o seu maior troféu? É, aquele é o meu dia de resposta do Belazer. O Belazer tem cara que não é bobo não. Ah, é a corrupção daquele menor da fé ali. Foi bagulho doido. Porra. Caralho, pegou dois versos longos, montou uma versão foda. Ah, te falo. Bagulho doido. Puta que pariu. Caralho. Muita anima boa, muita punch boa. Já começou com o Nel já. Conheu Tada. Deu de esquerda. Só pro Zé de ficar ligado. E várias punch, gulinho, joado, tubarão ruim. Bagulho doido. Ah, te falo. A do panhão foi brava também. A entrega. Porra, mas só uma entrega. Te falo, esse panhão também. É bobo não. Cê morou. Tá aí meio que se manda uma vez na vida. Ainda foi a FMS ainda. Te falo, esse manda é bobo não. Vai pro véio, pelo menos. É alguma coisa. Te falo. O moleque é ruim. Pão boa pra ele. Rapaziada, veja o companheiro. Veja o que vocês acharam que estão misturados. Não tá feia. Comenta a gravação na gravação. Aquele récord que está ligado aqui é nóis. Tê.